Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos, que vocês estejam com muita saúde e paz. Vou mostrar hoje uma caixinha que eu fiz, eu vou mostrar para vocês, vou fazer aqui umas florzinhas, já bolei aqui ó, uma porção de pétalas, certo? Para fazer o arranjo dessa caixinha. Essa caixinha ela mede 20 centímetros de comprimento por 15. Agora a gente vai cortar, quando a gente vai cortar, a gente bota mais o acréscimo da altura. Ela tem de altura 8 centímetros por lado, né? 8 centímetros, então você vai ver 16 com 20, fica 36 e esse lado aqui é 15 com 16. 15 com 16 dá 31, então 36 por 31, 36 de comprimento por 31 de largura, certo? Então essa caixinha eu fiz ela rústica, aquilo escuro, né? Com a fibra escura e clara. Então gente, a gente vai ver que ela fica muito bonita, assim, olha. Em cima, como eu fiz ele fininho, as fibras escuras com as fibras claras, certo? Então a gente vai agora fazer a florzinha. Vamos fazer o arranjinho dessa caixa, vamos ver. Aqui ó, vamos pegar umas pétalas assim, maiores, e vamos fazer essa partezinha. Debaixo, vou botar 6 pétalas aqui, para fazer uma rosa grande, maiorzinha, né? Aqui a gente vai fazer assim, tipo aquelas que eu fiz os guardanapos, só que essa daqui vai ser bem maior. Aqui tem 5 pétalas, certo? Eu já colei aqui, vou colar mais uma para ficar 6 pétalas aqui, para ela ficar bem redondinha. Depois a gente vai botando mais, assim, ó. 6 pétalas aqui, ó. Colei, certo? Então vamos deixar. Agora a gente vai pegar as pétalas ainda maiorzinhas e vamos, assim, entre uma e outra, já vamos colando, para que ela fique uma rosa bem flocadinha. A gente vai fazer essa rosa flocada. Aqui vai caber 5 pétalas. 5 pétalas, assim, grande, para que a gente faça, ó, gente. É assim, ó. Quero mandar um abraço para Madalena Viana, Nena Carneiro, Nina Gomes. Pessoal que estão chegando agora, gente, agradeço a vocês, muita gratidão no meu coração, certo? Por vocês estarem me seguindo, por vocês estarem compartilhando, certo? Logo, logo a gente faz a live. Deixa eu terminar de fazer meus exames. Dia 3 eu estou indo para Arapiraca fazer meus exames. 3 e dia 4, depois disso a gente resolve fazer a live, certo? Não é falta de responsabilidade, não. É falta de tempo e de saúde, né? A gente só faz o que a gente pode. Pronto, aqui eu já fiz essa partezinha, gente. Aí já está aquilo flocadinha. Agora a gente vai fazer o miolinho. Para a gente colocar ela no meio. Aqui a gente já, vocês já, eu já fiz para vocês verem, mas vamos fazer de novo. Para vocês aprenderem bem direitinho. O que eu quero é isso. Manda um abraço para Inês Coberta, Carminha Souza, Maria Elísia, Elen Salmos, deve ser Salmo Aldeia. Eu amo Salmos, gente. Eu canto na igreja e canto os Salmos também. Clay Freitas, José Roberto, Maria Costa, Maísa Santos, Vlad e a Silva. Vlad, um abraço para você, Vlad. Certo? Que Deus abençoe vocês. Curtam, compartilhem, Se inscrevam no canal. O que eu quero é que vocês aprendam a fazer essas coisas. Certo? A gente, quem é vivo, é mortal, né? A gente não sabe o dia da gente. Então, eu quero que vocês aprendam. Para vocês darem continuidade e dizer assim, ó, é uma semente que eu aprendi. É isso que eu quero que vocês tenham, que vocês curtam, que vocês compartilhem. Ensino às outras pessoas quando aprenderem, porque é muito bom. Ó, a gente já vai ficando assim, tá vendo? trocadinha. A gente vai fazer essa florzinha bem bonita, para ela ficar linda nessa caixa. Essa caixa eu fiz essa semana. Ainda não tinha mostrado para vocês, porque vocês já sabem trançar, né? Eu quero mostrar para vocês como é que faz o arranjo de cima. Então, vocês dois, hein? Beethoven. Beethoven. Ô, Luque! É meus cachorros. Fica aqui com uma garrafa plástica, querendo... Um tomando na boca do outro. Espero que vocês estejam sempre acompanhando. Certo? Que eu esteja sendo útil para vocês esse artesanato. Eu amo artesanato. Gosto muito de fazer, mas está assim. A saúde não está muito... Então, a gente só faz o que pode, né? Então, é isso que vocês... Eu estou deixando aqui, mostrando mais minha mão para que vocês vejam. Certo? Ó, gente, como a rosinha está bonita. Aí, a gente vai botar aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Um pouquinho, para ela ficar mais baixa. E agora, a gente vai botar aqui, ó. E agora, vamos colar. E vamos botar aqui. Ó, gente. Como fica bonito, tá vendo? A gente vai botar essa flor. Vamos fazer mais uma, para a gente botar duas flores. Vamos fazer um laço. E a gente vai fazendo as florzinhas também, nozinha, né? Vamos fazer um arranjo bonito para essa casa. Ó, papo, minhas... As minhas... Minhas fibras é escura, as suas são branchinhas. É não, gente. As linhas tem branquinha, tem escura também. Eu uso as duas. Eu gosto demais das fibras escuras, porque elas... São bonitas. Eu gosto. Eu gosto das fibras escuras para trabalhar também. Ó, gente. Vocês estão vendo. Eu botei mais uma florzinha. Não tem dificuldade de fazer essas flores. Vocês podem fazer elas até com pistilho no arame também. Elas ficam bonitas assim. Certo? Olha. Tá vendo? Já botei assim duas. Agora eu vou botar mais uma e fazer o miolê. Como aquela da Lê. E a gente vai fazer umas folhinhas para botar também no meio. Agora vamos fazer o pistilho dela para a gente botar ela assim. Espero que vocês aprendam, que vocês gostem de cada peça que eu estou fazendo. Certo? Que vocês compartilhem com seus amigos. Certo? Para a gente ter mais gente fazendo. espero que esteja ajudando no orçamento de vocês. Certo? Que é o pistilhinho, que é o miolinho que a gente faz. A gente vai enrolando aqui. Enrolando. Aí aqui eu dou uma cortezinha assim, inclinada. Para ele ficar assim, inclinado. a gente cola aqui para que ela fique mais assim abertinha para ficar o miolinho bem bonitinho. Então agora vamos botar as pétalazinhas pequenas. Eita menino que eu vi peru. Beethoven. Beethoven. Eita, agora eu que gosto de mexer com uma garrafa de plástico. Brincando. Não estou mandando outra. Eita, Tove. Chegue. Sempre faço a partezinha de baixo. Depois eu faço essa para botar em cima, gente. É assim que a gente vai fazer. A gente vai dar uma pausazinha para a gente fazer esse lacinho, gente. Vou pegar uma cordinha para ver o lacinho. Assim. assim, ó. Vou dar um ajeitadinho aqui. Eita, Luke. Que zoada. um nozinho assim na pontinha da cordinha para ficar mais seguro. Assim. Olha. Eu vou deixar essas fichinhas aqui. Aqui. Aqui eu boto aqui, ó. Colo. assim, ó. Aqui a gente vai botando assim, ó. Deixa eu botar. Aqui eu vou fazer esse bichinho aqui, ó. Aqui a gente bota uma folhinha. A gente corta de qualquer jeito. As folhinhas botam assim, ó. Se você quer fazer uma folha, se tiver uma tesoura de secotar, a gente sai e faz isso, ó. Corta um pedacinho. Ó. 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 Corta aqui um copinho de leite. A gente sai fazer uma pétala aqui, ó. Bota aqui, ó. Assim. Fazer o pé esses dois belezinha. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente, o cachorro tá aqui. Vem cá, fica tudo. Tô, tamo. Tamo, Betovo. Tchau. 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 Tchau.